Chega o negócio é diferente Os arcos ficam fortes, nunca ficam pretes Quando Jesus chega, entra pra lutar o curso da história Apagando o passado de derrota e esplendendo de volta Quando Jesus chega, muda todo o ambiente O mundo brinda glória e isso desculpa a mente Manda tirar a pedra que está vindo aqui, meu Deus Quando Jesus chega, chega e diz, naquete o grande a que sobe Jesus chegou no meio do desafio e fez a multiplicação Chegou na pescaria e a aburrança bem, então Chegou no casamento e a bem-vindo transformou Chegou lá no velório e o morto levantou Chegou na pescaria e o Deus o mar vai se acalmar Chegou lá em perfeição e o Deus o rosto levantar Chegou lá em gravar a ilha o morto e libertou Mandou tirar a pedra e Lázaro ressuscitou Foi na casa de Pedro e sua sobra ele morou Foi na casa de Jair e o velório cancelou Essa é o teu milagre por Jesus aqui, Senhor Jesus chegou na tua filha Chegou na tua casa Chegou na tua família Partiu um show de graça Nada está perdido Eu sou o teu amigo